Uma colisão traseira foi registrada na rodovia Assis-Chateaubriand, sentido Barretos-Olimpia. Segundo informações, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, quando na altura do quilômetro 101, a carreta colidiu na traseira da caminhonete. A polícia rodoviária esteve no local, fazendo registro do acidente, que teve prejuízo de pequena monta. Ninguém se feriu.